Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Venho aqui rapidinho com vocês aqui para mostrar para que serve aí ó E como que faz para evoluir as entregas utilizando os mapas locais, tá? Cara, esse item aqui a gente vai conseguir bastante dele aí no esgoto, tá? Essa parte aqui do esgoto ontem, não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas eu fiz uma live aí no esgoto, tá? Ganhamos também o propulsor ali do barco, tá galera? Exatamente isso, se você está precisando dessa peça aí, ela é boa até para reciclar aí também lá na sua base, tá bom? Eu vou deixar o corte, eu vou baixar essa live No finalzinho desse vídeo aqui mesmo, até o finalzinho Eu vou deixar aqui as entregas que a gente fez, né? Nessa live aí, beleza? E vou deixar o baú, a gente pegando aí o propulsor do barco lá no esgoto, tá? Se você quiser assistir a live completa também, que ficou bem legal Eu vou deixar aí no comentário aí, o comentário fixado, tá? Aí é só você clicar no link aí que vai levar para a live completa, tá? Galera, isso aqui ele vai servir, tá? Para evoluir essa parte aqui das entregas Pode ver que a gente está no level 5, tá? Nosso primeiro lança-granadas aí para aproveitar no próximo evento É, garoto, dá para 16 tiros esse daqui na horda, né? E no nível 10 vem o propulsor aí, ó Para você poder estar montando o barco aí, tá? Galera, está bem mais fácil agora Não que antes não fosse fácil, né? E aqui vai evoluindo aqui os níveis, tá vendo? Até você chegar no level 8 É o level máximo, tá? E vai ganhar a moto aí da Genesis E depois disso é só chave da grua, né, galera? Que você vai estar recebendo aí, tá? Você vai ganhando alguns prêmios aí fora, né? Level 7, level 8, 9 Vai vir umas premiações aí aleatórias E vamos ver aí se a gente vai conseguir Estar evoluindo bastante com isso hoje, ó Vamos, tá? A gente está aqui no... 55, vou estar utilizando 1, tá? Ó, foi para 59 4 pontos aí facilmente Só que é o seguinte, tá? Esses mapas locais aqui, galera Conforme o nível Olha aí, ó O nível que você está do seu personagem Ele vai dropar... Personagem não O nível que você tiver nas entregas aqui Ele vai começar a dropar menos pontos, tá? Beleza? Quando eu estou no level 5, cara Isso aqui vai ser uma maravilha, tá? Eu vou lhe ponto pra caramba Quando você já está no level 15, 20, superior a isso, né, galera? Às vezes você usa esses mapas locais aqui Até falha, tá? Ó, conseguimos aí o nosso lança-granadas, galera Eita, nós Agora ficou bom, né? Primeiro lança-granadas aí desta conta Próxima premiação aí vai ser uma chave da grua, tá? Caixa aí da chave da grua Entendeu? Olha aí, nosso primeiro lança-granadas Não tenho nem bolseira ainda, né? Hahaha, que da hora, né? Tá bom? A outra Considere deixar o likezão aí pra fortalecer, tá? Deixa o like, ele ajuda demais aí O canal permanecer ativo Sério, tá, galera? Só likezão aí Deixa o canal ativo aí Já deixa o seu comentário também no vídeo? Tá? Palavra-chave de hoje, hein? Beleza? Vai ser mapas Comenta mapas aí no vídeo, galera No próximo vídeo que eu gravar aí Eu mando um salve miniatura aí A sua foto final, tá? Que não faço O que eu fiz nesse vídeo aqui apareceu, tá? Beleza? Você pode aparecer no próximo E olha então o tanto que a gente evoluiu aí Com esses mapas locais Então, você pode estar aguardando, tá? Respondendo uma dúvida que provavelmente aí vai ter Beleza? É, você pode estar utilizando os mapas No mesmo momento que você pegar ele Tá? Tá lá no esgoto, tá? Não precisa estar aguardando ele aqui Eu vir aqui pra cima Abrir os mapas locais Pra ver se vai dropar ponto Não precisa, tá? Beleza? Você pode estar pegando lá mesmo Lá embaixo mesmo Onde você pegou e já está utilizando ele Pode ser na sua base Em qualquer local, tá? Eu faço isso de guardar Justamente por conta do conteúdo, né? Galera Eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês Mostrando pra que que serve Muita gente ali às vezes pega e usa Fala, tá, mas Não entendi Não entendi o que é isso, tá? Eu peguei aqui e usei Mas não evoluiu nada, né? Eu não estou entendendo isso daqui Às vezes não reparou Que naquela parte ali Tá acontecendo a evolução Tá bom? Galera, então fica até o final do vídeo aí Que eu vou deixar o corte aí Da live, tá? Pra você poder estar assistindo as entregas É bem rapidinho, tá? Mais uns dois minutinhos de vídeo aí Apenas pra você poder estar Chegando na conclusão das entregas E a caixa que a gente pegou O propulsor ali, tá? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, tá? Beleza? Gostou? Não vai embora com o likezão não Deixa o seu like aí Pra fortalecer, beleza? Um grande abraço E fui Pra que mais? Agora vamos lá Espera aí o Big Big chegar Não é que eu tô lá Olha o Big One Eita mãe Cara, tô com medo Eita mãe É o Big Big É o Big Big, cara Aqui Ele é brabo, tio Ó Que é brabo, tio Cuidado Opa 31 de vida ele tá? Então vai O caramba Foi Foi e tomou Ó 24 de vida Dá pra eu dar mais Dois ataques mesmo Aí Mais um Agora vai ser na Vou descontar Eu vou descontar Não é que eu tô lá Toma, velho Olha aí, maluco Olha aí, maluco Big One Recebeu Não é que eu tô lá Olha o last Beleza? Caraca Olha esse pau Cara, como é que veio Ó Beleza? Esse pau aqui Veio A sensação do momento Beleza? Cara que fui na área VIP agora Peguei um jackpot Sem fichas Uma mochila tática Um M16 E uma midi gun Um neutralizador Caraca Aí sim, mano Olha o tudo de coisa Quais são as configurações? Ah, tá aí Ó O link Não é do vídeo O bug da casa mata De matar A granada Ainda funciona Não sei não, cara Foda o Júlio O Renan Renan Ramos Você usa o emulador Pra cada conta? Eu uso o LD Player Usui uma extensão, né? Segundo bolso Virou a lenda, né? A máscara milagrosa Você viu isso? Ó Topzera Tá, vamos pegar Essa Pega tudo Essa Eu dei um carro Sem motor Aí é complicado Aí, ó Vamos pra essa daqui Depois eu faço a outra Ali, ó Nas tampinhas Peguei tanta Mano Nas tampinhas É Três Mesmo Mesma premiação Da caixa inferior Ó Um colete de motoqueira Hein, galera Colete de motoqueira Aí, ó Temos aí Nas entregas Tá Faço sim Pode deixar O nome é de Weverton Meu bug das tampinhas Não funciona, né? Que pena, hein, velho Ó da hora Esse bug ser aí Né, galera? O que funciona Mesmo jeito, né? Exatamente Agora vamos pra cá, ó Galera Gostaria de deixar o likezão Aí pra fortalecer Tá, não viu mais nada Tem mais uma caixa de cada Aí pra gente poder Tá entregando Vamos ver, ó Colocar Ué Eu tenho Eu tenho aqui ainda Perfeita Só tá faltando aquela outra Ali, amarela Aí já era Vamos ver aí, ó Terminal do entregas É, com quantas tampinhas Posso começar a fazer? Cara Qualquer quantidade de tampinhas Se você tiver sorte Você consegue Tá multiplicando elas Galera O cachorro Será que esse cachorro Conta pra missão, mano? Acho que não Olha aí, ó Filhote de pastor, tá? Caraca, mano Veio o filhotinho de pastor Aí, galera Cachora Cachorinho Tá Vou colocar isso aqui Vai ficar faltando Só a caixa Caramba, hein? Deixa produzindo aí Enquanto eu guardo Coitos aqui Vou levar pra base Coitos aqui Pra gente poder Tá levando pra base, né? Pra base aqui Isso aqui também Não precisa Nem isso, né? Bora Aqui, ó O restante Vamos levar pra base Vamos lá Pra ter a última entrega Aí Pereta E tem um evento Também que saiu Agora da grande caça Pô, cara A gente tem alguma sorte Também com esse evento Depois, hein? Será? Mais uma entrega Agora vai, hein? Um cara correu pra estar Ixi, rapaz Uma garrafinha d'água Pô Três garrafas de água Suculenta Beleza? E fizemos aí Todas as entregas Galera Todas as entregas Quase pegando Quase pegando aí O primeiro lança Granadas das entregas Tá? Primeiro lancinha Garoto Lá Bom, queremos mais um suporte ali Mas eu não tô querendo Esse suporte agora não Vambora Tchau